o que se diz é que a Norinco forneceu 20 milhões de cartuchos 762, o que se diz é isso aí o que eu achei é que a Norinco forneceu 20 milhões de cartuchos 762 que também não é grande coisa que também não é grande coisa se você olhar aí, vamos pegar aí 200 mil soldados, vamos supor que seja seja isso aí 20 milhões de cartuchos 10, dá 100 cartuchos para cada soldado não é nada, 20 milhões de cartuchos não é nada não é nada é um fato mas é o que se diz é que a Norinco está fornecendo 20 milhões de cartuchos para a Rússia a Coreia do Norte também já é certo já é certo está fornecendo munição a Coreia do Norte, gente, é um verdadeiro quartel, né é, o Putin está grávido o pai é o como é que chama lá o Checheno o Kadirov o pai é o o Putin está grávido o pai é o Kadirov o Andrade faz um curso de investimento que tomou é nem a pau, Juvenal nem a pau é, a gente não sabe o que vai acontecer até porque a gente não sabe hoje na live da Argentina é, eles falaram que o russo disse que a guerra acaba em outubro não sei até que ponto que isso, porque eu já falei, gente vocês tem que olhar uma existe uma diferença muito grande entre discurso e agenda discurso você vê toda hora a gente precisa saber qual é a agenda ninguém sabe qual é a agenda do Putin eu acho que a agenda é quebrar os Estados Unidos no longo prazo quebrar a hegemonia do dólar eu penso assim que a agenda é quebrar a hegemonia do dólar no longo prazo quebrar a hegemonia do dólar não sei até 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 quebrar a hegemonia do dólar